Fala, Draconianos! Eu sou a Lívia. Eu sou a Jana. Juntas nós somos... Draco Spirit! Hoje a gente vai falar de um lançamento muito bacana da Draco que faz parte da coleção de obras de referência, que é o Armas Brancas. Esse livro é do mesmo autor, do título de nobreza e hierarquia. Esse é um livro pra quem gosta de lutar sem pólvora. Tem mais de 750 armas, 70 delas ilustradas e é um livro com muita informação sobre arma de arremesso, punhal, armas longas, todos os tipos de arma branca que você pode imaginar. Histórias fantásticas, ocidentais, orientais, diversos tipos, diversas épocas. É muita coisa. Bastante material. Pesquisa nota 10. Assim como o título de nobreza e hierarquias, esse livro é muito bacana pra quem joga RPG, pra quem faz qualquer tipo de pesquisa histórica, pra quem gosta de histórias de guerras, pra quem gosta de histórias militares. Então é isso aí, gente. Mais um lançamento do Antônio Luiz. Não percam. Pode comprar já no site da Draco, diversas livrarias. Então, pessoal, é isso daí. E a gente se vê no próximo episódio do Draco Spirit. Tchau. Tchau. Pra quem não é apelão que usa arma...